Presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o STF nada menos do que o ministro da Justiça, Flávio Dino. Como pode? Com todo respeito à pessoa, não entro nas questões de pessoa, mas vamos pegar a figura do ministro? Vamos pegar o espírito do governo Lula que diz que veio para pacificar o país colocando o símbolo da vingança, do deboche. É assim que vai pacificar o Brasil? Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI, fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou. No seu gabinete tinham 200 câmaras, duas entregou e depois disse que não tinha mais, foi apagada. Onde a dama do tráfico circulou, não junto a ele, mas aos seus assessores, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não tinha nenhum controle de acesso, não citei uma prévia no Ministério da Segurança Pública. Sem falar no desastre que foi a sua gestão à frente do Maranhão, deixando cidades entre as mais violentas do mundo. Pobreza demais no Maranhão. Aliás, o STF a gente já questiona por ser muito político. Tribunal politiqueiro vai colocar um político nato lá dentro?